Olha, desde o começo da pandemia da Covid-19 aqui em Pernambuco, a gente tem recebido vários flagrantes de ônibus lotados, mesmo entre os meses de março e maio, com vários setores da economia parados, como o comércio de rua. E no plano estadual de convivência com a Covid-19, o comércio de rua já está em funcionamento desde junho. Os shoppings também estão em funcionamento e nessa semana com horário estendido. E uma pesquisa da FEComércio, que é a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Pernambuco, deve começar esse mês, ainda de agosto, para avaliar a possibilidade do escalonamento do horário do comércio para reduzir a superlotação no transporte público. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o presidente da FEComércio, Bernardo Peixoto. Presidente, muito boa tarde, viu? Seja bem-vindo ao Ronda Geral aqui na tribuna. Boa tarde, Moab. É um prazer estar com vocês hoje à tarde. Muito bem, presidente. Segundo a Urbana PE, o horário mais complicado de lotação nos ônibus é o horário do início do dia, horário de pico e final do dia também, né? Final da tarde e começo de noite. Retorno dos trabalhadores para as suas casas, né? Então, a gente sabe que no setor do comércio, muitos profissionais que trabalham distante, moram distante, aliás, do seu local de trabalho, exemplo de quem trabalha no comércio de rua, precisa sair de casa bem mais cedo. Já se pode apontar que esse seria um dos casos da lotação no comércio, no setor do comércio de rua, aquele profissional que precisa sair muito cedo de casa para o seu ponto de trabalho? Olha, Moab, antes de te dar, eu faço parte do movimento Pôr Pernambuco, onde participa mais de 30, tem 30 e 40 instituições. E nós estamos pensando justamente sobre isso. Era uma reivindicação, no início da retomada, fazer um escalonamento das operações, do retorno à normalidade. Então, nós pegamos alguns dados e verificamos que a gente tem que fazer um levantamento, uma pesquisa para lançar, uma pesquisa para identificar o perfil do usuário. Porque todo mundo está falando só do comércio. Por exemplo, o horário de pique da região metropolitana é de 7 às 9 horas, onde 72% da população... Isso é uma pesquisa de 2018, feita pela Prefeitura do Recife, que a gente captou. 72,32% são pessoas que trabalham de 7 às 9 horas da manhã, que começam a trabalhar. Mas isso não quer dizer que é só do comércio, entendeu? Por exemplo, a indústria começa de 7 horas. Pela começar de 7 horas, o trabalhador sai antes de 6 de casa, porque ele tem que estar 6 e meia no local de trabalho para ter sua refeição, que é um dos contapontos da convenção coletiva. Ô, presidente, e muito se falou também sobre a construção civil na retomada, justamente em relação à questão do horário, por conta da lotação, né? É, exatamente. O que a gente vê é que, nesse horário da construção civil, o que lota mais é o metrô, que é entre 6 e 7, 7 e meia é o horário de pique do metrô. Mas no ônibus já está se fazendo um escalonamento. A gente vai fazer um estudo para verificar quem são aquelas pessoas que estão indo no ônibus, para onde elas vão, né? E o que é que se pode fazer? É escalonar? Hoje já praticamente é escalonado, porque a gente tem 7 horas a construção civil, 8 horas o comércio dos subúrbios já está praticamente abrindo de 8 horas, o do centro da cidade de 9 horas, e de 10 horas agora o shop center. Então, a gente tem que fazer um estudo para poder, com esses dados, sentarmos todas essas instituições que fazem parte do grupo, o Pernambuco, e ir ao governo do estado e começar a negociar para se fazer o que é que se pode fazer de melhor, não é? E quando a gente fala também... Presidente, quando a gente fala também do trabalhador do comércio no subúrbio, aquele que trabalha perto de sua casa, a gente pode ver também uma avaliação diferente já antes da pesquisa, mais em relação ao comportamento de quem vai comprar. Nem todo mundo que mora no subúrbio, por exemplo, como Nova Descoberta, que tem um centro comercial aquecido, ele consome ali somente, se desloca para o centro de Casa Amarela, que é um bairro vizinho. Isso também tem sido pensado no comportamento de quem vai comprar? Sim, claro. Nessa pesquisa de 2018, também tem um dado interessante. 37% das pessoas vão a pé para o comércio e 34% vão de ônibus. Só que nos bairros, é como você falou aí, nos bairros são lojas pequenas, que geralmente é a família, pequenos empresários, que o pessoal é o vizinho, é a pessoa daquela região que vai ali, vai fazer suas compras. Então, não dá nem para contar. O que a gente vai fazer é o levantamento nas horas de pique, onde os locais de maior movimento, entendeu? Vamos chegar lá, fazer uma pesquisa sobre onde você vai. Você é comerciário? Eu estou dando a ideia, a gente ainda está montando o escopo, mas não quer dizer que pode ser com essas palavras, entendeu? O que é que a gente pode fazer? Pode mudar o horário. Você viria mais tarde ou você viria mais cedo, para não coincidir com o horário de pique? Porque muita gente pode chegar... Eu fiz uma pesquisa do comércio, por exemplo, de 8 horas às 9, o comércio, algumas lojas que me forneceram os dados, vendem entre 6% e 7%. De 9 horas para 10, aí já dá 10%, 12%. Aí, na hora do almoço, cai um pouco e de tarde também, 10%, 12%, 15% no horário. Então, a gente está também estudando isso para fazer uma equação mais realista, entendeu? Tem que conversar com os empresários do comércio, porque o que nos interessa é o consumidor. Não adianta eu dizer, eu vou abrir de 7 horas para não coincidir, mas se o consumidor não chega de 7 horas na sua loja, o que é que eu vou fazer? A gente tem que ir atrizar o empresário com o consumidor. Presidente, a possibilidade também do horário de atendimento ser estendido para mais tarde, por exemplo, para evitar aglomeração em corredores de ônibus, nos horários de pico, o fechamento do comércio, eu diria, coincidir com o horário de volta para casa. Seria também uma possibilidade? A gente já tem o shopping fechando mais tarde, mas o comércio de rua, seria seguro fazer isso? Pensar no horário mais tarde para o fechamento? Olha, o problema do comércio de rua é exatamente isso que você entrou. O problema é de segurança. A pessoa para sair do Recife de 6 horas da noite, ele já não se sente mais seguro. Se eu ficar até 6, 7, 8 horas da noite, ninguém vai comprar. Porque você não se sente seguro. Para quê? O que é que acontece? Depois, ah, mas as pessoas estão trabalhando até 6 horas, às 6h30 e depois quer fazer compras, vai para o Shopping Center. É onde o Shopping Center tem o maior fluxo de pessoas exatamente à noite. Ou seja, você tem o dia para comprar no comércio de rua e à noite no Shopping Center. Porque aí no Shopping Center você tem segurança, tem garantia, tem tudo lá no Shopping Center. E na loja de rua não tem. Infelizmente, a gente está numa época não muito boa, não muito segura, e as pessoas não se sentem seguras para fazer compras à noite no comércio de rua. Muito bem, presidente. É muito importante o senhor também ter ponderado aqui que no escopo dessa pesquisa, que ainda está sendo pensada e planejada, vai se ouvir muito o trabalhador do setor do comércio, não somente o comerciante e o empresário. Eu agradeço a sua colaboração aqui no Ronda Geral e a gente, a partir de agora, vai acompanhar também essa pesquisa de perto para poder orientar o telespectador que está em casa e ajudar nesse sentido no esclarecimento à população. Viu? Boa tarde. Muito obrigado, Moab, pela oportunidade e vamos, se Deus quiser, até o final do mês a gente fazer isso. E com certeza passarei a vocês também. Muito bem. Nós conversamos aqui no Ronda Geral com o Bernardo Peixoto, que é presidente da Fé Comércio aqui em Pernambuco. Obrigado.